Como é o nome dessa gatinha? Rigorna Poderosa? Poderosa Olha, eu encontrei um cachorro Olha ali, é um cachorro Como é o nome dele? Eios Esse menino aqui, ele conhece os animais Olha aqui, menino Meninozinho Como é o nome do cachorro? E da gatinha? Como é o nome da gatinha? Poderosa Poderosa Poderosa? Eros Poderosa? 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 Poderosa?